Hoje, para variar, vou fazer mais uma loucura. Um, dois... Então, um pedacito de pelador, um vidro... A gente apanhou-se vidro, uma vez, no lixo, não sei onde, ao lado de um cachorro de lixo, claro. E a Vanessa disse assim, a gente precisa de um espelho na casa de banho e tal, e realmente é verdade, porque eu não tenho espelho, é que eu ando nesta miséria, se não andava bonito, e então vou, com este pedacito de pelador, um bocado de vidro. Com o meu conhecimento fantástico, técnico, vou fazer um espelhinho para a minha Vanessa. Até já! Eu vou mostrando-te, não se esqueçam disso. Temos uma placa. Esta placa tem mais 10 cm, assim, estão a ver? Vocês vão pôr, desculpem, o espelho aqui no meio, e vai sobrar 5 cm de um lado, e 5 cm, oi, desculpem, do outro. Só para isso, para estarem seguros, vocês agarram em silicone, cola, cola de contacto, whatever, vocês... e vão ver? Só não põem, claro... nestes que estão a ver aqui a marca. Estes 5 cm, para cá vocês não põem cola nenhuma, e naqueles 5 para lá também não põem. Eu vou precisar das duas mãos para fazer isto em segurança, mas já vou. Pronto! E agora vocês têm aqui, não se esqueçam, 5 cm deste lado, 5 cm deste, e o vidro colado atrás. Agora vocês cortam. Esta tira tem 7 cm, para ficar com os 5 aqui, e mais 2 aqui a agarrar ao vidro, que não vai ser preciso, mas pronto. Estão a ver? Vocês chegam aqui, e põem isto aqui. Se quiserem que fique mais perfeito, que é o que eu vou fazer, vocês tiram... Estão a ver aqui? Em 2 cm, mas vai perder um bocado da... Não! Ia dizer que ia fazer, mas não vou. Podem desgastar aqui um bocado, mas não interessa. Para entrar dentro do vidro, percebem? Para ficar direito. Mas aqui não é isso que interessa. Interessa ele ficar seguro. Ou seja, basicamente ele vai ficar assim. Estão a ver? Mas isto depois vai ser cheio de... silicone e tal, e depois mal se vê. Whatever. Também é para a gente, não é para vender. De qualquer maneira, eu vou pôr cola nisto à mesma. Cola. E... com a minha maquineta dos inferno, vou... a parafusar... meia dúzia de parafusos. ou uma dúzia... aqui. Estão a ver? Pronto. Estão a ver? Estão a ver? Basicamente é isto. Para quê? Para ele não cair para baixo. Aqui a mesma coisa. Vou fazer o mesmo. Apesar de ele estar colado. Mas também para fortificar aqui, que depois vai ter que levar buchas ou parafusos ou assim. E... então... convém estar aqui mais forte. Isto é um trabalho que demora, né? Já se sabe. Então, o que é que vocês têm que fazer? Um pesozinho em cima. Não se esqueçam que tem um vidro ali, não é? E agora, de lado... Estão a ver? Vão encher com a mesma cola. Estão a perceber? Seja bem ou seja mal, depois passa-se com uma espátula ou não faz mal. Estão a ver? Lógico que com uma mão não é fácil. Mas basicamente vocês, em todos os buracos que estiverem aqui, estão a ver? Eu vou fazer assim rapidamente, só para vocês terem uma ideia. não é? Aqui de lado a mesma coisa. Estão a ver? Tem aqui o espelho e tal, não é? Vocês enchem de um lado, enchem do outro. Onde tiver assim estes buracos... Desculpem. Estes buracos assim vocês... vão e enchem. E carregam lá para dentro, claro. Isto é material que eu... que eu tinha, não é? Como eu estava a dizer, eu estou a fazer isto tudo com o material que eu já tinha. Ou seja, não vou gastar dinheiro em nada. É um bocado de pelador, um vidro que eu apanhei, um bocado de cola que já tinha... que já tinha sobrado, não é? E depois vocês agarram numa espátula. Eu ainda não fiz tudo, não é? Logicamente. Agarram numa espátula e tumba. Estão a ver? E fazem mais ou menos isto. Depois o resto, quando tiver tudo seco, vocês fazem. E depois logo se vê, como o pelador não é assim muito fiável, logo se vê se eu não bucho uma... atrás. Aliás, assim em cruz, por exemplo, um ferro daqueles do pelador, acho que a ver se eu consigo mostrar a vocês. Está aqui. Estão a ver? Assim. Agarro um ferro destes e colo na estrutura atrás. Estão a ver? Colado. para depois poder colar à parede. A buxar à parede, porque o pelador não é uma coisa muito fiável para vocês trabalharem com... com coisas pesadas. Este vidro, por exemplo, não pesa nada. Mas é o vidro, é as duas placas de pelador, é o material agora à cola que eu estou a pôr à volta, tudo isso pesa. E então, no fim, eu vou, como disse a vocês, vou fazer uma... pôr mais uns parafusos com este... esta estrutura assim atrás, para depois poder pendurar à parede, percebem? e não cair em casa nem em cima de ninguém. Mas eu depois volto. Isto é capaz de demorar um dia ou dois ou cinco, porque isto tem que secar e... papapá, papapá, mas para já é o que é. Adeus. Bom dia, meus meninos. Hoje é um domingão. Vou... Vou mostrar à malta... Vou mostrar à malta aqui o meu... espelho novo. Estão a ver? Estão a ver? Estivemos a fazer uns efeitos. Isto é feito com cola com... Isto está aqui. Massa acrílica para juntas e fendas. Estão a ver? Vocês espalham, 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 e depois com uma espátula. Estão a ver? Até foi com esta espátula que eu fiz isso. Vocês veem? Chegam aqui? Eu agora puse este aqui. Já está seco. Este é só colado. Não é parafusado nem nada. Este também. Quer dizer que depois vou ter que encher mais um bocado aqui de lado. Para encher aqui mais um bocado. Estão a ver? Este também foi colado aqui só com silicone. Estão a ver? Tem que ser cheio aqui. E pronto. Mas para já ficou... Estão a ver? Isto está a secar ainda. Vai demorar ainda umas horas a secar. Umas boas horas. Já está desde ontem. E depois é só pintar. E como eu disse a vocês. Depois na parte de trás. Vou pôr isto. Vão ver? Este ferrinho assim. É posto na parte de trás. Assim. Aparafusado aqui várias vezes. Vão ver? E leva uma bucha daqui. Aqui. Um cordelzinho. Está feito. Para vocês mais ou menos verem. Que se pode... Eu depois penduro aqui um dia ou dois. Aqui na garagem. E se cair. Ponho uns cobertores por baixo. Ou assim. E se cair. Cai. Mas eu penso que não. Penso que isto está com uma estrutura boa. Apesar de ser pelado duro. O pelado duro. Fica muito mais resistente. Por causa do... Disto. Vem ali o nosso padeiro. Isto tem coisas boas de a gente viver assim na terriola. Os padeiros vêm pôr o pão a casa. Até já. Lá o padeiro se vai embora. Lá ficou aqui. O nosso pãozinho. É bom para onde não temos que sair de casa para comprar pão. Vocês estão a ver não é? Estão a ver. Isto aqui vai ser cheio também desta massa. Estão a ver aqui. Para ficar mais ou menos direito. Deste silicone. Que eu barro isto. Fica muito bom. E aqui como eu disse. A mesma coisa. Atrás já sabem. Aqui também. É possível que eu ponha aqui qualquer coisa. Se não. Fica assim. Mas talvez. Se não. Der uma lixinha ou assim. Mas eu gosto deste estilo também. Podia ter posto também este estilo aqui. Aqui de lado. Estão a ver? Mas vamos ver. É um trabalho em. É um trabalho em andamento. Vamos ver o que é que lá. Depois mostro a vocês no fim de estar acabado. E pintado. E com a estrutura feita. Porque não podem estar especialmente em peladuro. Vocês não podem confiar muito no peladuro. Porque o peladuro rasga-se. Parte. Mas assim são duas barras de peladuro. Estão a ver? Duas barras de peladuro. E ainda tem o silicone. Que no fim de ser que vai ficar. A placa vai ficar muito mais dura. Portanto. Pode ser que funcione. Vai esperar aqui deles. Para a gente dar uma voltinha a pé. Que ele pediu. De qualquer maneira. Vou fazer um bocado isto. Enquanto eles não vêm. Estão a ver? Como é que vocês fazem aqui os cantos. Tem a massa. O silicone neste caso. A massa de. Este por exemplo. Está aqui. Está. Também a parte de trás. De qualquer maneira. Eu vou rasgar aqui. E vou pôr mais massa. Só para vocês verem. Para ver como é que se faz o efeito. Estão a ver? Com uma espatulazinha. Vocês basicamente mexem a espatula para várias áreas. Estão a ver? Aqui vou ter que encher mais um bocado. Porque está. O coiso partiu. Estão a ver aqui? Como é que vai ficar o efeito? Isto depois de pintar. Fica muito a giro. Depois vocês pintam. Estão a ver? Isto tem é que fazer coisas irregulares. Estão a ver? Ou fazem assim. Estão a ver? Se quiserem mais relevo. Fazem assim. Mas não é o caso. Não é o que eu quero. Eu é só mesmo. Irregular. Estão a ver? Irregular. Mas não assim picado. Mas vocês podem experimentar. Com uma espatula. Com uma coisa qualquer. Usem luvas. Estão a ver? Aqui também já está. Já tem o tal ferro pendurado. Estão a ver aqui o ferro. E depois eu vou pintar ali atrás também. Mas aqui estão a ver o ferro. De lado a lado. Já buchadinho. Pronto. O tal ferro pendurado. Agora é só. Perguntei à Vanessa que cor é que ela queria. Mas ela não. Não disse assim. Ou se calhar fica branca. E depois logo se vê. Ah pois que a casa de bem já tem tanta cor misturada e tal. E assim é. Pronto. Agora é só esperar. Que seque. Isto é um bocado seco. Vai para o lixo. E está feito. Ficou aqui o quadro.